Você já pensou em trabalhar em um dos maiores integradores de tecnologia do mundo? Então inscreva-se agora mesmo na Convergent Academy, a nossa universidade corporativa, que vai preparar você para uma carreira aqui dentro da Convergent, uma multinacional americana com atuação em todos os continentes. Desenvolvemos nossos programas com metodologias e avaliações. Aqui alinhamos teoria à prática. Reforçamos e desenvolvemos soft skills com situações reais e do dia a dia. Ah, e dá só uma olhada agora no que os nossos alunos estão falando a respeito do curso. Desde que eu entrei aqui tem sido muito legal essa experiência. Eu nunca tive contato com um ambiente corporativo igual a Cial, a Convergent. No começo eu fiquei um pouquinho com medo, porque era um mundo novo para mim, eu não sabia nada de audio e vídeo. Todo o ensinamento que eu pude obter e tudo que eu pude presenciar e experienciar nessa empresa. Então a partir das aulas que a gente começou a ter aqui e a partir desse contato com profissionais da área de fato, eu consegui ter uma maior expansão da minha visão sobre esse assunto, sobre esse universo, sobre essa indústria, que é muito maior do que eu pensava que era antes.